Oi gente, já que hoje nós estamos falando de jovens talentos, né? Ah, eu quero dividir no Bem Na Hora um vídeo que tá fazendo sucesso nas redes sociais. E quando faz sucesso nas redes sociais, a gente traz pra cá, sabe? A gente sabe que na internet tem bastante porcaria, coisa ruim tem. Nossa, você abre assim, pelo amor de Deus, não dá nem pra ver, não dá nem pra ver. A gente às vezes perde tempo ali vendo coisas que nem devia. Mas também tem vídeos, tem fotos totalmente do bem. O Paulinho, que você vai conhecer, de repente até você já viu pela internet, mas eu quero mostrar aqui no programa, ele é um aluno da PAI, lá de Rondonópolis. Rondonópolis. No finalzinho do ano passado, no encerramento do ano letivo, ele fez uma apresentação cantando uma música do Alok. E o menino é talentoso demais. Tanto é que o próprio Alok compartilhou um vídeo que a gente vai ver agora. Vem comigo, pode rodar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL